Olá, meu nome é Juliana, sou professora na Rede Municipal de Itapevi e estou aqui mais uma vez trazendo as sugestões de atividades para vocês, alunos da EJA. Lembrando que o acesso a esse vídeo vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura. Então, vamos começar? Em língua portuguesa, a primeira atividade que os alunos do termo 1 e termo 2 irão realizar é registrar no caderno as disciplinas que vocês têm na escola, como por exemplo, língua portuguesa, matemática, ciências. Porém, o termo 2 irá criar frases com essas palavras ou até mesmo pode fazer uma pequena produção de texto falando o que mais gosta numa disciplina ou o que menos gosta numa outra disciplina. e assim por diante. Continuando na língua portuguesa, os dois termos irão encontrar lá no quadro de rotinas algumas palavras que terão que colocar no plural. Vocês irão encontrá-las no singular. Singular é quando temos apenas um objeto, igual eu coloquei aqui no exemplo, a palavra cadeira e eu tenho apenas uma cadeira. Em seguida, vocês vão registrar no caderno mais uma vez essas palavras, porém no plural. No plural é quando temos mais de um objeto, igual eu coloquei aqui. Temos cinco cadeiras, certo? Na disciplina de matemática, os alunos do termo 1 e do termo 2 irão realizar a mesma atividade. Vocês irão encontrar lá no quadro de rotina de vocês alguns números e terão que colocar quais são os vizinhos, ou seja, o número que vem antes e o número que vem depois. Aqui eu fiz o exemplo com o número 54, ou seja, o número que vem antes, o antecessor, é o número 53 e o sucessor, que é o número que vem depois, é o número 55. Lembrando que para cada um dos termos são números diferentes. A segunda atividade de matemática, vamos pensar que estamos no supermercado fazendo compras e aí nós nos deparamos com os preços dos produtos, os valores. Por exemplo, este cacho de banana está custando R$ 3,99 e esse mamão formosa R$ 5,15. O que vocês vão fazer com esses valores? Vocês vão arredondá-los, porque ficaria muito mais fácil até mesmo na hora de somar esses itens. Então, esse aqui, R$ 3,99, eu poderia arredondar este valor para R$ 4,00. E esse aqui, R$ 5,15, eu poderia arredondar este valor para R$ 5,00. Então, não importa se vocês irão subir o valor ou descer o valor, vocês precisam arredondar. E por fim, na última atividade de história, vocês irão registrar no caderno qual é o nome do presidente atual, do governador do estado de São Paulo e do prefeito da nossa cidade aqui de Itapevi, certo? Bom, essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com seus colegas e conhecidos, de manter a higiene, se for sair de casa, usar máscara. E é isso aí. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto